Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Atendendo a pedidos, hoje eu vim fazer um vídeo num lugar onde muita gente me pede, muita gente me pergunta e hoje eu estou na Feira de Peixes Ornamentais de Guarulhos a maior e mais antiga feira de peixes ornamentais da América Latina então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e bora lá vou começar pelo comecinho aqui pra mostrar é legal que se vocês quiserem comer alguma coisa aqui, tem alguma coisinha aquários, estou me dando um rolezão aí pra mostrar pra vocês aqui aquários, diversos aquários aqui produtos, tá? diversos produtos, tanto marca própria como marca de outros e aí Rodrigão, estou fazendo um vídeozinho pro YouTube, tá bem? da Jana, quem não conhece da Jana é uma marca da República Tcheca ô men, a da Jana é República Tcheca, né? República Tcheca lá fora faz concorrência com Tropical, com Sera, tá gente? então é uma raçãozinha aí bem legal ela é bem distribuída, tá vendo? e é isso vou fazer um passo a passo aqui pra vocês pra mostrar um pouquinho de tudo, tá? troncos, olha aqui, olha os troncos ali gente olha os troncos que legais países africanas sonhinhas fracionadas carpa carpa de diversos tamanhos vou mostrar teus peixes aí várias carpinhas, tá vendo? de 40 tem umas grandonas ali, ó de 270 reais tem azul 130 bem da hora outros peixinhos menores aqui plantinhas ali também olha que legal, gente fala seu lindo vou gravar aqui também olha, gente, que da hora ciclides africanos você gosta de ciclides africanos? vou mostrar alguns aí pra vocês tem bastante ciclides africanos aqui, hein, gente? varia bastante os valores mas bastante coisa legal ó, lepsosteus oculatus ó, que lindo lepsosteus oculatus olha que da hora, gente ó, quer bicho grandão? tem jumbo? olha aqui ó, protacterus ali, né, bem? isso, pronto ó o proto, que da hora, gente tem, mano? a morena ó, qual? a Firewell? Firewell olha que lindo cara, bicho desse tamanho demora pra ficar desse tamanho, hein, mano? demora eu tô com umas pequenininhas lá em casa que não crescem nem a pau, velho olha que linda, gente vocês já viram? morena de água doce olha que da hora e tá num tamanho firmeza, hein quanto que ela tá, mano? uns olhos depois eu ponho aí ui, que lindo faz tempo que eu não vejo golfinho, hein, cara? bonita, hein vocês estão com bastante ciclídeo, né, mano? olha o arqueiro olha o arqueiro, gente esse peixe é muito louco faca pirarara olha o... esqueci o nome desse cara green, green spire escatofagos, né? isso esse bicho é da hora que dá pra deixar tanto marinho água doce é um bicho, né? o arqueiro também é de água vive nessa lobra, né, mano? tá olha que da hora, gente cara, obrigado casa do aquário, ó quem precisar montar uns bagulho aí a galera, a gente pô cadê o Juninho? aquele cidadãozinho tá voando, né? tá voando, é tá voando depois eu passo aí, mano valeu? vou mostrar mais o restinho aí pra vocês da feira mas mais uma vez, ó olha o tamanho desse... desse green terror lindo, hein? da hora olha o produtéreos aqui que eu mostrei pra vocês não gosta de... de primitivo, ó lindo, hein? rações aquarinhos bastante coisa faz tempo que eu não vejo esse cara, ó eita o cara já me vê, já fala olha os cascudos, ó o que que tem? loricária esse é o... picota, né? olha que lindo, gente picota de ouro panaquezinho, olha da hora, hein? você sabe que o panaque é o cascudo que eu mais gosto, né, mano? cara, deixa eu dar um rolezão demorou, demorou posso passar aí pra gente trocar uma ideia? falou ó, peixinho e alimento, ó cara muita coisa de peixinho e alimento, gente tenebre, ó tenebre, minhoca sua raia não tá comendo? vai na minhoca é... eu tenho uma aroanã lá em casa, gente que adora tenebre, tá? não é legal da sempre porque é um bicho meio gorduroso, né? mas... ixi ó, um carinha aqui, gente boa jefinho são caetano peixes deixa eu falar um oi pra esse cidadão olha o pequeno grande homem caralho jefinho jefinho trouxe uma importação da hora aí fala aí um pouquinho bastante de peixe cara você é lá da Indonésia lá de Bali onde a gente foi visitar deixa eu vir só um pouquinho pra cá por causa da... escolher os peixes pessoalmente também tá chegando agora por arte então não tem várias lojas de dois lugares tá? então posso perguntar pra vocês que vai vir muita coisa boa aí, cara você é lojista? vai lá na estufa escolher, né jefinho? pode fazer o cadastro cara a galera lá é super gente boa Instagram é São Caetano Peixes pode entrar lá a gente manda ali se for lojista com o CNPJ e se você não tem vem aqui na feira isso, também a gente tem uma empresa também lá em Manaus que faz direto com o pessoal do Amazonas Neon, Rodócio tudo num bom preço quase o preço pegando direto ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês vocês sabem que eu gosto de cascudo, né? olha o desgramado aqui que me faz ficar pobre aqui, ó esse cara já visitou lá também Rio Xingu Rio Tapajós lá, Rio Tocantins você tem filmagenzinha pra depois me passar? tem, tenho aí eu ponho no vídeo, cara das suas loucuras por aí é isso aí caminho sim gente vou mostrar aqui Jefinho, obrigado meu véio obrigado a todos você tá ligado que você é parceiro há muito tempo pra quem não conhece o Jefinho, cara na época que eu tava mais ferrado, cara foi um dos caras que me deixava pegar peixe pra pagar depois é um cara que eu tenho uma gratidão grande e não é porque eu tô gravando aqui não ele sabe disso um abraço falou Jefinho vou mostrar os bichos aí, meu véio já foi bastante marinho, né? já foi mas dá pra ver ó, deixa eu mostrar aqui, ó estrelinha olha que coisa da hora, gente olha os bichos que tem aqui que da hora olha gente, que da hora nada olha esse cara aqui cortado, parece um tricolor quem conhece o tricolor aí? paguro, turbo olha que da hora, gente quem tá precisando ah, fala em turbo ô Jeff, dá pra acrescentar turbo? sim tá vendo? só me lasco, gente vou mostrar os outros aqui, gente aqui pra quem quer comprar coisinha mais que não é lojista tudo, você consegue comprar os peixinhos separadinhos tá vendo? olha que legal betinha, macho, 5 reais bastante coisa pingue a feira, cara tem de tudo um pouco, tá, gente? então eu vou deixar nas considerações finais aí aroanã bukunaré azul deixa eu falar com o cidadão aqui, ó ó gente, esse carinha aqui, ó além de ser um cara que manja de aquário curte um som aí, ó quem tá ligado aí aqui? eu sou cabeluno eu sou chiveta vaiara porra, velho mano, mostrar os bichos aí, cara olha o dourado, mano faz sempre que eu não gosto de dourado, hein? apareceu aí douradinho, jack blue pinima, ó pinininha a diferença de hoje é esse aqui, ó qual que é essa aqui? piracatinga caraca, mano e tá num tamanho firmeza, hein? olha que bicho da hora, mano mano esse é raro de... ó Lord, quer é, Lord? qualquer coisa você me fala aí, Lord que a gente vem pegar pra você, ó esse é raro de achar é o mais raro que eu tenho o Lord é mão de vaca ele não vai querer, ó esse preço aqui, ó ó, Lord você não vai querer, né, Lord? aroanãzinha aroanã, da hora Deus de selvagem ô, vamos mostrar os disquinhos, mano aqui, ó vou começar pelos selvagem oi, que coisa linda tá grande, hein, mano? tapajós semi-royal tapajós normal olha que bicho lindo, velho a cardume trabalha muito com disco, né, cara? o foco é disco o forte é disco, né? desde reprodução até... vocês criam também? eu não sabia que vocês criavam faz criação olha que da hora aí é o... é o cidadão, ó o cidadão, ó o cidadão pode ver, segue aí tem os pijão blanch aí, ó olha que lindo, cara padrão importado eu, cara, eu sou suspeito a falar de disco, cara eu curto pra caramba, cara esse aqui é zico, hein olha o padrão, gente ah, flávio lindo, 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 cara faz tempo que eu não vejo dele, cara ele me lembra um pouco o Malboro, né, cara? sim tem uma marcha mais branquiçada sim red map eles são bem similares, né? sim, sim qual que é a diferença deles, mano? ah, a bola é mais esbranquiçada, né? esse aqui é mais... esse é menor, com mais vermelho legal tem um turquês aqui grande, ó eu já fui ali no Jeff eu já fiquei pobre que eu vi uns discos lá ou disco não, desculpa cascudo aí é meu próprio meu, mano foda stardust lembra bastante o Malboro um pouco um outro tapajós aqui também cara, a galera tem muito preconceito com disco disco selvagem, né, cara? e, cara é besteira, né, cara? aí é porque assim, eles têm um comportamento um pouco mais tímido sim demora um pouco mais pra comer ração mas se adapta cara, os que eu pego eu coloco com os meus criados só assim que eles começam a pegar ração não, é, você tem que misturar ali com os padrões mais importados pra pegar ração e assim, cara, a galera tem muito medo com verme com essas coisas mas, cara, aí é verme fugar, entendeu? vai fugar a cada seis meses porque o mesmo verme que vai pegar no selvagem pode pegar no criado, entendeu? a diferença é que o selvagem comer é um peixe coletado tem que fazer a verme fugação sim, sim e adaptação de ração sim porque na natureza vão comer coisas... é, ração de boa qualidade faz uma diferença, né, mano? mas é o que você falou, é primordial você me expulou colocando eles com cardume dessa linha que já vem de cativeiro é muito mais fácil comer, né, mano? é mais difícil comer ração mas verme fugação a cada seis meses é o indicado é, cara, e assim... no padrão e, cara, dá pra você fazer... cara, tem discos selvagens, cara aí é gosto, né? é, cara alimentação natural pra esses caras aí, né, mano? esses bloodworms, né? também eles piram, né, mano? olha que bicho lindo o peixe com esse padrão que eu tô te mostrando não, em detalhe tá no saco olha a cor dele tá no saco teoricamente ele tá mais estressado que num aquário e olha a cor do bicho, cara vai melhorar mais é e esse peixe aqui é tudo na ração específica pra disco vou generalizar num total que é de disco e artêmia e vermo sugados a cada seis meses tem que vermo sugados tem, né, mas diz que é foda é de bandeira também, né, cara? aqueles autum, né, velho? também vem com os mesmos bichos também é foda essa parte, sim é mano, mais uma vez aí tem os jumbos que eu já mostrei pra vocês demorou bandeira ó, os cascudos nem vou vir aos cascudos porque eu já... aí tem Oscar a mulher não pode saber tem Oscar mano, deixa eu dar uma geralzona valeu até o próximo valeu, mano boas vendas aí, viu? valeu, meu velho bom, gente vocês viram, né? cara, a gente boba caramba tem um ótimo gosto musical então já ajuda também ó, Priscila aqui do Isaac que se cultura aqui tem bastante coisinha também ó, peixinho de alimento tem peixe de alimento 40 reais, 100 peixinhos mas se você não quiser comprar muitos ó, que legal você pode comprar menos tá vendo? tem um pacote de 10 reais aí, vem várias espécies aí, só que em quantidade menores, né? pra você que não é lojista também é uma opção né? as carinhas aqui olha que legal peixarada aqui não acaba, gente tem muita gente de Minas que vem aqui, né, gente? criador de Minas que vem direto pra cá esse pessoal aqui é de Minas aí eles trazem mais os criadão mesmo, né? King, o Platis Molinésias Anabatides do Geral né? deixa eu mostrar aqui um cara aqui que é muito gente boa e ele tem umas coisas legais é um dos únicos aqui que traz bastante coral tá, gente? Hepatos olha que legal Hepatos Cardinal Pijama aqui é mais marinho tá, gente? Fridimane olha que lindo coraizinhos olha que da hora ele monta até um esqueminha de luz aqui, ó olha que coisa linda Zorampos parafotos, hein? fala, Alessandro mostrar aqui seus bichinhos aí meu velho me conta aí um pouquinho do que você costuma trazer bom, acho que aqui na feira você é um dos únicos que traz corais bastante né, cara? sim, pessoal ó eu botei zoando os palitoa eu tenho um dia de 15 reais aqui, ó por isso que eu te perguntar os valores olha que legal barato porque é uma 15 reais carpet green ali? carpet green de 15 praga do caramba mas é bonitinha tem os RPS os PS também olha que da hora, gente umas aquapas umas montipinhas muito louco só o que você fez com luz aqui, ó que legal, gente e outra, né? dá outra cara para os corais, né, mano? tem estrela para limpar o substrato show de bola tem anemora hitter anemora comum os palhacinhos barato barato é, vou mostrar os peixinhos aqui, ó ó, palhacinho ó, tem o palhacinho ó, o brain strip show de bola é um bichinho da hora, né, cara? legal e é resistente, né, mano? resistente ele consegue ele gosta de ficar pulando um aquário, né? é bom ter uma telinha legal ó, sei lá eles, Snowflake é, Black é, por exemplo Epapes olha que da hora, Epapes parcela até aí dez vezes o seu cartão olha que legal, gente eu tenho o grama loretto braninha esse peixinho é muito legal, né, mano? com moto fiscal com moto fiscal, né? olha que da hora olha que da hora feed money também, ó e, ó, gente uma coisa que eu vou falar Alessandro é um cara que trampa certo tem muita gente nesse ramo que trabalha errado, velho e esse maluco aqui, ó eu posso garantir que ele trabalha certo, cara ele é um cara firmeza, gente olha, mais peixinho aqui, ó tem os nacionais também olha, os baianos olha esse peixe é lindo demais, né, mano? olha empenado e o pessoal fala que Brasil não tem peixe bonito, né? olha o tricolor olha o palu olha o baianos olha que paluzão lindo, cara esse gosta de comer corais mas é lindo, né? você quer montar um only fish, cara? é um peixe que não pode faltar, né, mano? outro peixinho legal bacana, mano ó, casal de bangai ó, bangaizinho comer ração já, ó ele é chato pra pegar ração, né, mano? tá comendo ração já olha que da hora tem uma ração em flox de arteme é muito boa da marca da Jana é muito boa também é chato de bola o que mais? temos... ah, se um cara tiver assim ah, ó Alessandro eu tô atrás de tal bicho tem, ó se ele te mandar uma mensagem você consegue... ó, a gente... a gente tá em Caracuíba a gente tá em Caracuíba eu vou deixar no link aqui, gente, ó você tem Instagram, não tem? tem, tem que seguir também vou deixar aqui no link aí depois eu vou ver na edição, tá, gente? a gente tá no Recanto dos Aquários em Caracuíba vai lá, chama nós no WhatsApp lá se quiser algo diferente chama aqui se não tiver a gente vai atrás, né? vai, dá um jeito é isso, gente cara, obrigado, viu? obrigado a você valeu você tá ligado que você é um cara querido, mano? obrigado pela força, mano ó, eu só tô... ó, eu tô indo na galera que eu curto, tá, gente? tem gente aí que eu não troco muita ideia mas eu tô indo nos caras que eu... eu garanto que se você comprar alguma coisa não vai dar B.O. fechou? cara, obrigado, mano deixa eu terminar de dar um rolê aí, mano valeu, até mais, mano valeu, mano vamos continuar aqui pra fera, gente a gente tá no meio pro final já aqui e bora aqui, dona Cleide aqui, ó Murilo manda um oi aí oi ó, o pessoal cria, tá, gente? é carpa, quíngue tem bastante coisa legal aqui é que agora já tá no finalzinho já foi bastante coisa mas tem bastante coisa aqui, ó aqui tem plantinha olha que legal tá atrás de plantinha vem pegar plantinha aqui, ó tem bastante coisa anubias, lanceolatas várias coisas legais, tá vendo, ó microzóreo olha que da hora mas é bem lindo ó umas coisinhas aqui, ó cubícula pirarara ó a pirarara grandinha, ó tem um tamanho legal isso, ó minha mão tem um tamanhozinho legal mais coisinha aqui plantinha plantinha mais plantinha plantinha de vários valores, tá, gente? a venca tá por 10 amazonenses 10 só que a mamudinha é só, né? lagosta filtradora olha que da hora lagosta filtradora olha que da hora esse bicho eu sou suspeito pra falar, gente eu curto padadeu esse bicho ó, mais minhoca ali sua raia não tá comendo? dá a minhoca dá a minhoca Oscar Redtail Rocked Guy olha o Rocked Guy que da hora um tamanhozinho da hora, hein? seus 15, 20 centímetros ali tem mais coisa o Dantas ali caminhão ali do Seu João vende produtos também o Dantas aqui, ó pode fumar? 10 reais ah, esse é milasca, né? ó, gente o Dantas aqui, ó manda um aí, meu véi marinha e água doce, né, mano? marinha e água doce olha que legal, gente vou mostrar algumas coisas bastante ciclídeo africano bastante coisa ciclídeo africano tá em peso aqui, hein, galera vocês repararam? bastante coisa aqui, ó polipteros, faca uns coraizinhos olha, mano é o Kulatus? é olha aqui tá gordinho mesmo, hein? ó, escatofagos olha que lindo ruim, né, filho? esse é um coringão, né? ciclídeo africano até no marinho vai, né, mano? bichinho da hora vai no marinho, vai ele, o escatofagos e o monodátilo, cara são animais assim que eu piro pra caramba olha o Lorde é lagosta filtradora igual aquela que eu te levei de Chernobyl olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho grande, hein, mano? eu curto, hein? eu gosto de fazer umas coisas diferentes ó, e lagosta filtradora é legal, gente porque mesmo você que tem a camarão neocaridina você pode colocar junto é um bicho super tranquilo fala aí a maior galera acha que a filtradora por essa carona de monstro é maior demônio e não é cara, eu tenho existe dois tipos o lagostinho que teoricamente ele ainda é proibido e ele tem pinça sim o vermelho, né? aquela lagosta vermelha ela corta peixe ela mexe corta planta não é pro aquário sim, sim ela não é pro aquário capeta, né? capeta um satanás existe, porra existe, meu Deus não é legal agora é ela não usa filtradora, não que é um camarão, né? ela já tem uma um sistema de alimentador ela é uma filtradora sim eu acho que eu tenho vídeo eu vou deixar aqui no vídeo ela meio que com aquelas mãozinhas quando ela começa a filtrar é super da hora, gente aí ela pode ir em qualquer aquário meu, vai de boa aí o problema é quem pode matar ela com ela, né? não ela com o peito ela vai com qualquer um é um bicho, cara eu tenho com neocaridina as neocaridina fica tudo em cima dela e ela de boa e olha o tamanho do neocaridina, né? é, é olha o tamanho é um negocinho, mano 3 centímetros e essa aqui, por exemplo deve ter uns 15, né? acho que mais enorme, cara o saco tá com 20 olha que dá ó, o saquinho tem 20 centímetros tá com 18 centímetros monstrona essa veio de pipriate cara, obrigado você tá bem? tô bem você que gosta só que o salmarinho tem a miritiques e o morcego que ninguém mostra eu já gastei tanto hoje aqui, cara tem morcego aí? tá ali só pinga de no chão no chão? pinga de ponte eita cara, que faz tempo que eu não vejo, hein? vocês já viram, gente? peixe morcego? ó, ele tem essa essas nadadeirinha aqui, ó esse peixe é muito louco ele é parente daquele peixe ele é parente daquele peixe pedra não é? não é parece igual mas não é da mesma família olha que bicho louco ele meio que anda, gente olha que da hora lindo, hein? moreia militrix ó, lembra que eu falei do marinho, tá, gente? é um animalzinho maravilhoso eu tenho lá na loja direto esse peixe, cara esse peixe é é sensacional é um peixe cara, reef safe tranquilo só é meio bagunceira mas, cara ela é tranquila pra colocar até com peixe pequeno muito legal, hein? ó, o peixe morcego é sensacional, né, mano? diferente, né? ele é meio predadorzão, né? é, carnívoro carnívoro, né? mas é diferentão, mano mas é bem exótico obrigado, viu? terminamos de falar com os dentes ali vou mostrar aqui uns uns quíngios de raça olha que da hora esse pessoal aqui trabalha com quíngios bem da hora, viu? carpquíngio e mesmo se você quiser alguma coisa eles conseguem encomendar, tá, gente? e assim, hoje tá meio vazio porque tá chovendo, né? não tá um dia frio tá um dia gostoso mas isso impacta um pouco na galera que vem, né? por isso que parece que tá meio vazio né? mas como vocês podem ver essa aqui é a maior feira de peixe ornamental da América Latina então, cara o ruim é que é terça-feira, né? acaba sendo mais pro público de lojista, né, gente? mas é uma feira muito querida eu venho nessa feira aqui há anos e anos e anos é uma feira que eu gosto bastante às vezes eu venho até pra passear e mais uma vez não não é só pra lojista é pra consumidor final também mas assim você tem que saber o que você quer saber escolher os animais tá? é dependendo do animal aí vale a pena você encomendar e vir pegar certo não pegar os animais que já estão aqui há muito tempo então varia um pouco isso aí, né, gente? e vou terminar aqui de mostrar os vídeos pra vocês bastante coisa olha que legal mais um Green Terror gigantão produto uma coisa bem legal é que eu notei que tem bastante água salgada hein, cara? aumentou bastante antigamente não tinha tanta água salgada, viu? não tinha tanta água salgada e agora tem bastante e é isso, gente espero que vocês deixa eu falar com um cara ali que eu gosto pra caramba ó, essa figura aqui ó, essa figura essa figura de Jauminha lá da Natureza Viva Long Live Rock'n'Roll ó, esse cara igual eu tem um gosto musical bom, viu? fala aí Jauminha eita eita você tá bem, Jauminha? tudo bem Jauminha faz um convite pra galera que não conhece a feira pra vir conhecer a feira de peixe ornamental aqui de Guarulhos por que que você acha que essa feira aqui é legal? porque tem de tudo ligada a aquarismo temos aquários peixes ornamentais né variados né é tudo tem pra todos os gostos né pra todos os bolsos exatamente vem com dinheiro porque você chega aqui você fica doido se você vier aqui sem dinheiro entendeu? é mais ou menos assim que funciona aqui o Djalma trabalha lá no caminhão lá do seu João onde eu trabalhei também durante muito tempo e é isso aí gente ó, figurona aqui ó faço motorista ajudante vendedor cantor faço rock aí gente pagando bem ele faz tudo nem tudo se for com mulher tudo bem o Djalma ele gosta daquele peixe pirar o cu Djalma tô da canal maluco sou eu valeu Djalminha até mais mano falou e é isso gente o clima aqui é eu como eu trabalhei aqui eu conheço muita gente então só os doidos aqui gente e é isso gente mais uma vez obrigado pelo pelo vídeo aí aquarinhos aqui ó só aquário se você não é inscrito no canal se inscreva aí no canal segue a gente lá nas redes sociais tá gente esse vídeo aqui da feira eu tô fazendo porque muita gente me pediu mas muita gente mesmo então é isso gente e mais uma vez se inscrevam no canal adicionem a gente aí ativam o sininho pelas notificações e é isso gente mais uma vez obrigado como vocês puderam ver a feira é bem legal tem bastante coisas tá tem porcaria? tem tem coisa boa? tem então o intuito aí é você vir com o que você quer comprar tá gente o que eu senti falta aí foi testes testes de marinho são coisas que eu não achei tanto tá fui surpreendido porque agora tem bastante coisa de marinho antigamente não tinha tanto né mostrei alguma coisa aí como vocês puderam ver nos vídeos corais putz o Alessandro tá trazendo corais bem legais aqui então é uma coisa que não tinha tanto antes tinha alguma coisa mas não tinha tanto né queria agradecer aí o Dantas o Alessandro o Jefinho a galera aí que tentei fazer uns vídeos assim com uma galera que eu conheço e que eu gosto tá gente mais uma vez tem coisas muito boas e tem badarosca então vai valer a pena vai valer de você saber o que você está procurando tá gente saber escolher os animais mais uma vez eu mostrei a galera que eu confio que eu sei que tem animais legais tá outras pessoas não que sejam produtos ruins mas assim eu não conheço então eu não vou não vou dizer que é bom sendo que eu não sei se é bom né e mais uma vez pesquisem os preços antes de vir em relação a preço aqui tem coisa boa porém as vezes de água doce é quantidade as vezes você tem um aquarinho pequeno você não vai conseguir comprar 20 quindios 30 quindios né acaba sendo sendo judiação você fazer isso mas tem alguns lojistas aqui que estão trazendo fracionados isso é legal né o ruim é que é numa terça-feira né é um dia meio perdido né você que é lojista pequeno lojista vale a pena vir né mais uma vez sabendo que você está atrás tá gente porque quem gosta de aquarismo às vezes se ilude acaba comprando um monte de coisa que não vai vender porque gosta eu passo por isso às vezes às vezes passo tá e é isso gente queria agradecer mais uma vez os lojistas aí que deram o Fausto né o cardume peixe também queria agradecer ele e de jalminha a da natureza viva queria agradecer ele figurão segura aqui e é isso gente isso aqui é uma feira muito querida pra mim porque eu passei muitos anos da minha vida trabalhando aqui então acaba sendo sendo um lugar bem querido pra mim vocês puderam ver aí com a galera que eu conheço mas é isso gente e queria agradecer mais uma vez se inscreve no canal entra no nosso Instagram ative aí as notificações clica no sininho aí mano e é isso gente muito obrigado e falou e falou